Vamos agora ao Rali de Produtividade da Soja, Safra 2020-21. Rali Cocamar de Produtividade, oferecimento Cocamar, cooperado e cooperativa, crescem juntos. No decorrer de uma safra, o produtor de soja está sujeito a uma série de riscos que ameaçam a produtividade da sua lavoura. Até há poucos dias, sua preocupação era com baixo volume de chuvas nessa fase inicial da cultura. Mais recentemente, com o retorno das precipitações, o risco passou a ser outro. A possibilidade de surgimento de doenças como a antracnose e a mancha alva, ocasionadas pela umidade. Se não cuidar direito, a perda pode ser grande. Nessa semana, a equipe do Rali de Produtividade da Soja percorreu lavouras em Maringá para avaliar o atual estágio da cultura. E saber também como é o trabalho desenvolvido por produtores mais tecnificados, que investem em produtividade. Caso de édio favoreto. Aos 43 anos, édio se destaca pelas altas médias de suas colheitas. O capricho é evidente nas lavouras do édio. O produtor segue à risca o que manda a recomendação técnica da cooperativa. Da construção do perfil do solo, passando pela escolha das sementes. E principalmente, nas aplicações corretas e no tempo certo de defensivos, fazem das lavouras do édio, modelo de agricultura profissional e de resultados. O produtor cultiva 650 hectares em vários municípios, a maior parte deles em arrendamento, onde as médias dos últimos anos somam como música aos ouvidos de qualquer agricultor. No solo argiloso, a famosa terra roxa, ele tem produzido mais de 80 sacas por hectare. Número que não fica tão distante do solo arenoso, onde a colheita tem sido superior a 70 sacas por hectare. Segundo ele, o trato cultural é o mesmo, a começar pelo cuidado que tem com o solo, onde desde 2014 faz plantio direto com a palhada do consórcio milho e braquiária. A construção da lavoura com tanto capricho e vigor está, segundo o produtor, no amor ao trabalho que realiza. Fazer com capricho, fazer na hora certa, no tempo certo, fazer o que precisa, sem ser por obrigação. Tipo, é claro que a gente pensa na rentabilidade, o que isso aqui vai trazer para a gente de rentabilidade, porque a gente vive disso aqui, né? Mas é você ter amor a isso aqui, você ter amor a você ver a planta crescendo, ela se desenvolvendo bem, é fazer com capricho na hora certa. Passamos há pouco por um período de longa estiagem. A planta não se desenvolvia como esperado, preocupando o produtor. Veio a chuva e com ela outros problemas se juntaram aos decorrentes do estresse hídrico. A preocupação agora é com doenças fúngicas, como o que falamos no início dessa reportagem. Mas na lavoura do édio, a soja nem parece que sofreu com os desaforos do clima. Existe uma explicação para isso. É a maneira de como o produtor lida com essas adversidades. O clima, uma hora ele muda, né? Às vezes a planta passa por um período ali de estresse, que está faltando água, mas daí uns dias ela vai chegar, ela vai vir. Então eu faço o manejo assim, como se a condição estiver normal. O que a gente muda? Está seco, a gente faz a sua aplicação noturna. Faz à noite, só na madrugada, nos horários que dá para fazer aplicação. Quando ela está passando por estresse durante o dia, a gente não consegue fazer aplicação. A gente muda para faz noturna. E quando chove? Quando chove, como eu não deixei de fazer o manejo que eu tenho que fazer nela, ela já está preparada para reagir melhor, né? Quando ela já recebeu ali o que ela precisa, né? Em questão de um fungicida, em questão de um adubo foliar. Ela reage melhor, né? Ela tem um arranque, né? Porque daí ela recebe a água e ela está ali já preparada para vir melhor para cima, né? Para ela se recuperar do estresse que ela estava passando. O Rafael é gerente técnico da cooperativa e vê no modo que o édio tem de lidar com a lavoura o caminho ideal para uma boa produtividade no final da safra. O édio é um agricultor que possui bastante conhecimento prático, mas é um produtor que dá muito valor à assistência técnica. O que é esse valor? É ele escutar e aplicar a orientação da assistência técnica. Essa aplicação é ele fazer a condução da lavoura dele com capricho, fazer as aplicações no momento correto, com o produto correto, na dose correta, e o resultado é expressado através de uma lavoura com bom desenvolvimento, conforme essa que a gente tem ao fundo. Os investimentos nos tratos com o solo, na nutrição da planta e na proteção da lavoura são necessários para diminuir ao máximo os riscos que oscilações do clima causam a soja. Para o produtor, a orientação e acompanhamento técnico são seus maiores aliados nessa tarefa. Eu não sou engenheiro agrônomo, eu não estudei para isso, né? A gente tem a prática do dia a dia de praticamente ter nascido no meio da agricultura, né? Já vem de família e a gente continua o trabalho da família, mas a gente, assim, não tem o estudo, não tem o que eles sabem, né? Se eu não tivesse a recomendação dos agrônomos, né? A experiência deles e o que eles passam para a gente, praticamente, assim, saber cada estágio, o que a planta está precisando ali em cada fase dela, eu não saberia, né? Eu não tive essa parte do estudo, de saber o que é a fisiologia da planta, o que ela precisa. Dia de campo, palestras com os pesquisadores, né? Que nem igual a cooperativa traz para a gente, né? Isso aí é muito importante. Adquire um conhecimento muito bom, né? Mesmo sem ter estudado o que eles passam para a gente ali, você consegue fazer depois na prática, no dia a dia, o que você aprende lá no dia de campo, nas palestras, você consegue colocar em prática na lavoura. Como vimos, o édio se destaca entre os agricultores e é preciso que outros produtores rurais reconheçam a importância em manter seu solo sempre fértil, em cuidar e manter a saúde da planta, investir em tecnologia e planejamento. É só ver o vigor dessa lavoura e fazer uma previsão se vai ser mantida a média das 200 sacas por alquire dos últimos anos. Essa é uma das lavouras mais bonitas dessa região. E isso é um trabalho do produtor. É o capricho e o planejamento. Ou seja, ele já tem a programação do que ele vai fazer nessa lavoura desde o pré-plantio até a colheita. Ele já se posicionou com relação aos insumos, aos tratos culturais que ele vai fazer nessa área. E ele também não fica à mercê do clima. Então, assim, ele tem uma programação de manejo na lavoura. Então, atende à necessidade da cultura no momento correto, com o produto correto, conforme a orientação técnica que a cooperativa oferece. É importante a gente lembrar que essa lavoura aqui é uma lavoura que o produtor vem construindo o seu potencial produtivo. E essa construção inicia-se da formação do perfil de solo. E esse perfil é formado principalmente com a palhada de braquiária. Então, é o produtor que faz o uso do consórcio milho com braquiária. Essa área sente menos a seca comparado com a área que não tem o consórcio. E com relação às aplicações que ele fez na seca, quando estava a falta de chuva e depois também ele não parou? Aliado a esse perfil de solo, ele tem um planejamento do manejo que ele vai realizar nessa área do plantio à colheita. Então, mesmo em períodos de estiagem, em períodos de falta d'água, o produtor não interrompe as aplicações, o manejo que a cooperativa orienta ele. Quais manejos? Uma aplicação de nutriente foliar, uma aplicação protegendo a planta para um ataque de praga, um ataque de doença. E o reflexo está nessa lavoura. Então, a gente pode notar que nós estamos com uma lavoura extremamente sadia, com as folhas do bacheiro protegidas. Então, não estamos perdendo flores, não estamos perdendo as folhas do bacheiro, limpa de pragas. Isso tudo é trabalho, é capricho do produtor e atendendo a orientação da forma e do momento correto. Profissionalismo. Profissionalismo. Fazer com profissionalismo e fazer com capricho. Rali Coca-Mar de produtividade. Oferecimento Coca-Mar. Cooperado e cooperativa. Crescem juntos. Crescem. Crescem.